Música E aí E aí E aí E aí E aí Cadeia velho Não dá medindo o atabalhento Não, a festa é só no peixe não Não vai me perder Não, esse eu vou ter que soltar Ihuuu Olha a cadeia, conservacionista. Dá uma brincada. Dois quilômetros? É, dois quilômetros. A cadeia é um plano. Perdi o pulo. Tudo pra fazer? Depois eu te passo. Rapaz, eu não dormi na área. E aí, cadeia, bicho velho. Boa, rapaz. Uh, é uma hélice. Encantou o lugar, mano. Traz aqui, galera. Boa, rapaz. Agora é um papelinho. Agora ele tá bem ativo, bicho. Eee. Um bolseio, meu bicho. E aí, cadê? Primeiro. Que briga, né, cara? Um bichinho de uns dois quilômetros. Pois é, mas lá em cima ele só vai ser maior. Bem no canivete, né? Al sombra. Segundo aqui. Quê é isso aqui? Não. Isso aqui é aquilo. Bicho. É aquilo grande. O gripe. É. Olha só um ronchal bem gravado. Viu na trivia. Olha só o de frente. Vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto. Vou colocar o peixe na mesa. Vamos fazer a soltura agora. Filmar também aqui? Como é que faz para filmar aqui? Só corre um pouquinho para o lado. Isso, isso. Espera aí. Deixa eu botar aqui por baixo da água. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.